MÚSICA Ora, viva, boa tarde! Vamos aqui numa receitinha A pedido de uma nossa amiga do canal Que mora no Brasil O pai é filho de cá, da Bretanha E ela havia-me pedido esta receita Porque o pai já não comia há muitos anos Porque a mãe do pai é que fazia Ou seja, a avó dela E então eu vou fazer Que são pastéis de abóbora Tem aqui os ingredientes à nossa frente E então vamos ver A quantidade Vou começar por aqui Eu tenho aqui 500 ml de leite Estou usando o leite meio gordo Eu não sei no Brasil Como é que falem Qualquer tipo de leite 500 ml Tenho aqui uma colherinha de café de sal Aqui eu tenho uma colher de sopa rasa De fermento para bolo Fermento royal 2 colheres de manteiga com sal Como vocês dizem, é margarina 2 colheres de sopa Tenho aqui Tenho aqui 8 ovos Tenho aqui 700 ml De farinha sem fermento Farinha de trigo Ok Farinha de trigo 700 ml Aqui eu tenho a volta de 250 ml de açúcar Açúcar cristal Aqui eu tenho 650 ml Quase 700 gramas de abóbora Que eu já cozi Na cozedura dela Eu coloquei 2 pazes de canela Para dar assim um cheirinho Um gosto bom Depois eu escorri e ralei E vamos precisar também Para depois de dar pronto os pastéis Açúcar e canela Para polvilhar E vamos precisar também de óleo Não é? Óleo para fritar Eu tenho aqui um liquidificador Que eu vou usar Para bater os líquidos E depois vamos acabar de fazer aqui Nesta tigela Que eu tenho aqui Pronto Vamos então fazer aqui O que eu disse Quem não tiver liquidificador Com uma varinha mágica Dentro de um De um congerão Ou algo que esteja aí Assim Uma coisa dessas Mas em plástico Também faz Vamos começar por Por aqui Os 500 ml de leite As duas colheres de sopa de manteiga O sal A colherinha de café de sal 250 ml de açúcar 250 ml de açúcar Como eu não deixo Na descrição do vídeo A receita Eu gosto sempre de Repetir Vamos pôr aqui Os 8 ovos Muito simples Muito simples E vamos bater Aqui o fermento é costuma pôr Junto aqui com a farinha E vamos misturar Misturar aqui Muito bem Agora vamos pôr aqui Dentro Primeiro A abóbora Vamos pôr a nossa mistura Que nós estivemos ali A bater Que se rende muito Vocês quiserem fazer Metade da receita Que façam Porque isto rende bastante Nós como gostamos muito E meus irmãos também gostem Eu estou fazendo Uma quantidade generosa Vamos precisar aqui De um fouet Misturar aqui bem E agora lá vamos para a nossa velha história Das farinhas Esta quantidade que eu vos dei Se realmente for preciso mais Depois adicionamos Vamos colocando aqui a farinha E aos poucos Lembrando que a abóbora foi cozida Com dois pãozinhos de canela Para dar um gostinho Vamos colocar mais Agora o oituno Lembra Essas coisinhas com abóbora Canela Batata doce Os pratos Mais quentens Porque vai chegando O frio Vai chegando aos poucos No caso Que os países Têm as estações Mais definidas Aí Aquela estação Começa logo A temperatura Mida logo Vamos colocar aqui O resto da farinha Vamos ver Acho que vai ser Preciso mais um pouquinho Eu vou pescar ali Mais um pouquinho E já vos digo Minhas amigas Eu tenho aqui Mais 150 gramas Vamos pôndo assim Aos pequenos Até chegar ao ponto Que é gosto Para fritar Depois Os pastéis Tinha dito a vocês Que era 700 Mas Acho que vai ser preciso Mais uns 150 Realmente Acho que vai ser preciso mesmo Isto é muito relativo Isto Depende também Da abóbora Depende da farinha Porque Há farinhas Que Os líquidos Elas Chipe mais os líquidos Absorve mais os líquidos Assim é que se diz Pronto Agora vamos Deixar descansar Aqui uns 5 minutos Que é gosto Deixar descansar Aqui uns 5 minutos Enquanto isso Enquanto isso Vou ir preparando Aqui o óleo E depois Eu já vos mostro Bom Minhas amigas Eu julgava O que estava a gravar Já tinha posto ali Um pastelém Mas no fim Não estavam Eu tiro a 100 Com a colher E ver vendo A quantidade De pastel Que eu quero Se eu vi Que está assim Um bocadinho pequeno Eu tiro mais um bocadinho E ponho assim É mais ou menos isso E vamos fazer isso Com todos A ver a consistência A gente quando deixa A massa Um bocadinho A ganhar consistência Ela depois fica assim Bem elásticas Vamos continuar aqui A colocar Com a nossa colher Vamos colocar Aos pequenos Ok Pronto Ó Vocês estão vendo Como é que está a ficar Eu gosto deles É assim Ó De erótis Mas eles estão Bem fritos Agora vamos por aqui Num papel De cozenha Para escorrer bem O óleo Estão a ver Como é que eles estão Já estão mais castanhens E assim E assim Pronto Assim ficam aí Os nossos pastéis De abóbora Ó Como vocês veem E rendem bastante Ó Vão ver Estão todos por igual Eu espero que vocês tenham gostado E também a nossa amiga Que faça para o pai Que ele mata os seus dados Realmente é isso Que ele estava à espera Do resultado Espero que fique igual Talvez melhor ainda Não se esqueçam de avaliar o vídeo É muito importante Vocês clicarem em um gosto Ou em um like Como vocês assim o desejarem Um bom sábado para todos Não se esqueçam de passar na página Do facebook Lá eu coloco as minhas receitas E mais três canais Receitas e vlogs de Uncaplance Receitas Anand E Rosalita Deem lá um apoio Se assim vocês o desejarem Outra coisa Se tudo corre bem Quem quiser participar Na live No canal do José Logue Já sabem Mais ou menos Pela mesma hora 10h30 20h 11h Talvez mais 7h Mas Vamos ver Se o tempo deixa Vê net Muitos beijinhos Para todos Com grande carinho Até amanhã Tchau